E aí pessoal, meu projeto aí de tripé para celular aí ó É o material que foi necessário aqui para mim estar fazendo ele Agora eu vou passar as medidas para vocês Esse escano de PVC é aquele escano para água, cano de 3 quartos, né Esse primeiro aqui pessoal, esse maior aqui, ele tem um metro e trinta Esses aqui tem vinte e nove centímetros Esses outros aqui é um pouco menor, tem vinte e quatro centímetros Depois de montado vocês vão entender como que eu fiz ele Aí nós vamos precisar de mais dois caps Os canos, né, é o acabamento Mais duas curvas, três, quatro também E mais um T, três, quatro E para dar uma incrementadazinha também Eu vou pintar eles com a tinta fosca Eu tinha aqui, né, mas se vocês não tiver também Não tem problema, isso aí é só para, é só estético, né E o material é esse aí Eu vou montar eles, vou pintar, né Dá um tempo, vou pintar Aí quando tiver pintadinho montado Eu vou fazer um vídeo montando eles E depois eu passo o material para vocês certinho, beleza? Valeu então Olha pessoal, se inscreve aí, deixa o like aí Para nós aí Que aí vocês estão ajudando o canal a crescer aí E divulga também, né Valeu? Quem tiver precisando de um tripé aí Todo mundo sabe que o tripé é caro, né Nem todo mundo tem essa condição E aqui o material que eu consegui aqui É só, é tudo material que eu tinha em casa aqui, né Reciclagem Eu trabalhando aqui Tenho uma obra aqui em casa Mas também quem não tiver É baratinho Vocês não vão gastar nem 10 reais aí Tirando a tinta ali Se for só o cano PVC Vocês não vão gastar nem 10 reais aí Valeu? Obrigado pessoal Se inscreve aí Se inscreve aí A CIDA Rafa vai hoje. A CIDA Rafa vai hoje. Olha aí gente, o tripézinho ficou maneiro. Olha só, muito fácil fazer esse tripé. Sai um pouco da luz aqui. Olha só. Então pessoal, cortei naquelas medidas que eu passei para vocês. E aqui a montagem é muito simples. Eu, aquelas partes menores, eu coloquei aqui, né? Essa parte e essa parte tem 24 centímetros cada uma. Encaixei no T. Aqui eu coloquei a curva junto com aquelas partes de 29 centímetros. Um acabamentozinho aqui que é o caps. Aqui é a mesma coisa. Coloquei a curva. Esse aqui é o de 24 também. Prendi com o de 29. O acabamento que é o caps. Aqui no meio, coloquei o cano de PVC de 1,30m. Que é o que eu achei ideal para mim. E tá aí pessoal, montado. O tripé tá montado. Aqui é a regulagem de altura. Posso regular. Aqui ó. Olha só como fica bacana, hein? Acabamento também é o caps aqui que eu usei. Aqui eu coloquei um parafuso pessoal. Duas borrachas, né? Uma borracha aqui. Uma no meio para distanciar. Vai dar aquela distância lá. E também dá pressão, hein? Aqui eu esquentei num fogo. Amassei com... Com alicate universal. E... Furei aqui com a furadeira. Tanto aqui como aqui. Mas você pode pegar esse mesmo parafuso aqui. Esquentar e furar também os dois. Ficou show de bola pessoal. Já fiz vídeo com ele. Ficou show de bola demais. Assim pessoal. Ele balança um pouco. No caso de vocês forem usar. É... Na parte externa da casa. Ele pode estar balançando um pouco. Mas aqui ó. Ele tá firmão. Como ele tá dentro de casa. Na garagem aqui. Ele é muito firme. Ele não balança. Já fiz vídeo com ele. E... Ficou aprovado. Ficou aprovado. Muito bom. Então pessoal. É... Por essa dica aí. Eu acho que eu mereço um... Um like aí. Uma descrição de vocês. Né? Ajuda aí. Beleza? Muito simples essa montagem aí. E aí vocês podem estar regulando também pessoal. Aqui ó. Como que eu faço pra estar regulando. Eu piso aqui. Eu piso aqui nos dois ó. E posso colocar... Ele pra frente. Ou... Ou pra trás. Olha lá ó. Muito simples. Essas partes aqui. Nenhuma é presa. Que... Vai que eu quero transportar. Fica mais fácil pra mim né. Aí é só desmontar e montar novamente. Nada colado. É tudo encaixado só. Beleza pessoal? Se gostou aí deixa o like pra nós aí. Valeu pessoal. Fica com Deus aí. E... Um abraço a todos aí. Valeu. Então pessoal. E é assim que eu filmo. Olha só. Tripézinho top. Muito fácil de fazer. Aqui eu regulo ele ó. Deixar a altura que eu quero. Quiser subir eu subo. Pronto. Olha só. Muito top pessoal. Coloca um fonezinho aqui ó. Fone de ouvido. Com microfone. E é assim que eu filmo meus vídeos aí. Tripé aqui ajuda muito. Valeu. Valeu pessoal. Deixa o like aí e se inscreve. Valeu. É nóis. É nóis. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto